Exclusivo, as escutas telefônicas que mostram as ligações suspeitas entre um bicheiro e a maior revista semanal do Brasil. O escândalo pode levar um dos barões da imprensa brasileira a ser investigado. Carlinhos Cachoeira é bicheiro, um contraventor, chefe de um esquema milionário de jogos ilegais. Policarpo Júnior é diretor da revista Veja em Brasília. Alô? O rapaz está aí, você quer falar com ele? Ah tá, aqui em Brasília? É lá no 1103. Ah tá, beleza. Uma conexão assustadora entre essas duas pessoas veio à tona depois que o bicheiro foi preso na Operação Monte Carlo, da Polícia Federal. Ele e os 27 comparsos presos são acusados de 15 crimes. Entre eles, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, contrabando e formação de quadrilho. Desde a prisão, detalhes do envolvimento de Cachoeira com políticos, empresários e outros poderosos, está a resto do país. Graças à revelação das escutas telefônicas feitas com autorização da Justiça. Nas gravações, Carlinhos Cachoeira revela ligações suspeitas com o jornalista da Veja. Policarpo, ele confia muito em mim, viu? Cachoeira abastecia Policarpo com denúncias e falava disso com parceiros de negócios, como o Cláudio Abreu, executivo de uma construtora que também está preso. Os documentos da Polícia Federal mostram que Cachoeira teria passado informações que resultaram em pelo menos cinco capas na revista. Sem contar outras matérias em páginas internas que o próprio criminoso escolhia para serem publicadas. Reportagens que atendiam aos interesses do bicheiro e dos comparsas. Cachoeira costumava comemorar o resultado do que saía na revista. Ouça a conversa em que ele comenta o afastamento de funcionários do Ministério dos Transportes pela presidente Dilma. O interlocutor é novamente Cláudio Abreu. O que já saiu e ele mandou a passagem a todo mundo? Já mandou a passagem a todo mundo. Por que uma das maiores revistas do país se uniu ao homem acusado de tantos crimes? O que havia por trás dessa intensa troca de favores? As respostas podem vir da investigação da Polícia Federal ou da CPMI que vai investigar o assunto. Uma coisa é certa. A parceria entre Cachoeira e a revista rendeu muitos frutos para o contraventor. Carlinhos Cachoeira favorecia a construtora Delta, onde Cláudio Abreu era diretor. Segundo a investigação, Cachoeira ajudava a Delta a conseguir negócios com o poder público em vários estados e também no governo federal. No ano passado, a Delta se desentendeu com a cúpula do Ministério dos Transportes e partiu para o ataque. Cachoeira ligou para Policarpo na revista Veja e colocou o jornalista em contato com o diretor da Delta. Cláudio passou uma denúncia para Policarpo e depois comentou o resultado com Cachoeira. Tem com Policarpo aí? Cara, show de bola, veja. Eu achei que ele ia me dar um beijo. Ele gostou? Ah, caramba, né, amigo? Fonte, né? Você é a fonte de primeira. Fonte, entre os jornalistas, significa aquele que passa a informação. Por orientação de Cachoeira, Cláudio passou a Veja as informações que resultaram nessa reportagem, o Mensalão do PR, publicada em 6 de julho de 2011. No texto, a denúncia de uma fraude na licitação de uma rodovia. Quando a licitação aconteceu, já estariam decididos o preço e o nome da empresa que venceria a disputa. Depois da reportagem, a presidente Dilma afastou vários funcionários do ministério. Cachoeira e Cláudio Abreu comemoraram. Você chegou ali a uma série deles? Hoje não, né? Não, alguém falou. Foi bom? Agora, às 15 horas e 12 minutos, a presidente Dilma Rousseff convoca ministro dos transportes e manda afastar todos os citados na reportagem da ficha. É mesmo, a reportagem saiu e ela mandou afastar já todo mundo. Já mandou afastar todo mundo. A matéria foi meu, porra, cara. E ele se tornou a reunião, cara. Em outra gravação, Cachoeira diz que plantou informações sobre um executivo do ministério, o ex-diretor do departamento de transportes, Luiz Antônio Pagô. Eu plantei em cima dele, igual que eu plantei, ele pagou, ele anotou tudo, viu? Olha a beleza agora, eu pagou, tá f*** com ele. Plantar no jargão jornalístico significa passar ou até inventar informações para conseguir vantagens. Uma maneira de fabricar um escândalo. Em agosto de 2011, a revista denunciou o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu. A capa chamava Dirceu de O Poderoso Chefão. Cachoeira sabia com antecedência de tudo o que a revista ia publicar. E nessa conversa, cita o amigo Policar. Policar, o que vai estourar aí? O objetivo da reportagem era dizer que José Dirceu ainda mandava em setores do governo e que estaria por trás da queda do ministro Antônio Palocci. Os momentos importantes da época, o que disse o que o comando? Em outra gravação, Carlinhos Cachoeira fala como se fosse o diretor da revista. Sabe de todos os detalhes. Afirma que a reportagem não ia ser naquele final de semana, mas duas semanas para frente. Nesse final de semana não, tá? Mas umas duas vezes para frente. Fotos mostravam ministros e autoridades no corredor de um hotel de Brasília, onde José Dirceu mantinha um apartamento para encontros políticos. Na escuta da Polícia Federal, Cachoeira diz que o empregado dele fez as imagens e entregou a Policar. Já arrumou uma fita para ir lá do hotel, né? Onde o Dirceu recebeu o pessoal na época do tom do Palocci aí. O Jairo citado na conversa é Jairo Martins, um especialista em grampos e vídeos com câmera escondida, que também está preso. Um homem ligado a Carlinhos Cachoeira. Jairo ficou conhecido por fazer o vídeo que deu origem ao escândalo do Mensalão. São essas imagens que mostram um funcionário dos Correios recebendo propina. Quem divulgou primeiro foi a revista Veja. E quem assinou a reportagem foi Policarpo Júnior. No episódio da capa sobre Dirceu Policarpo era o chefe da sucursal da Veja em Brasília. E quem assinou a reportagem foi um dos repórteres sob o comando dele, Gustavo Nogueira Ribeiro, que foi acusado de um crime ao tentar invadir o apartamento do ex-ministro. E esse é o boletim de ocorrência feito pelo chefe de segurança do hotel. Registra tentativa de violação de domicílio. O repórter tentou convencer uma camareira a abrir o apartamento de José de Seu. Ele tentou, juntamente, falando com a camareira, que tinha esquecido a chave na recepção. Perdi a chave. Perdi a chave. E aí ele tentou entrar pedindo para que ela abrisse o quarto. E automaticamente ela falou que não poderia abrir, né? Porque existia um procedimento interno do hotel que ele teria que se dirigir até a recepção. A revista Veja também apoiava um dos maiores aliados de Carlinhos Cachoeira, o senador Demóstenes Torres. Nas páginas da revista, ele foi transformado em político exemplar, um mosqueteiro da ética. Com a prisão de Cachoeira, o Brasil soube que o senador fazia parte do esquema montado pelo bicheiro. E atuava para favorecer o contraventor, no Congresso Nacional e no governo. Ô, Lu. Fala, professor. Eu peguei o texto ontem da lei para analisar. Está provado lá o seguinte. Transforma em crime qualquer jogo que não tenha autorização. Então, inclusive, te pega. Agora, o senador Demóstenes Torres corre o risco de ser caçado pelo Conselho de Ética do Senado. A intimidade entre Cachoeira e Policarpo era tanta que o jornalista ganhou até apelidos. Neste outro diálogo com o executivo da Delta, Policarpo aparece como Poli e PJ. O PJ quer falar comigo, cara, mas não consigo falar com ele. PJ, fala aí, alguém que é como se não. Poli, rapaz. Ah, você está aí? Mandei soltar aqui a notinha, então. Repare que Cachoeira não pede. Ele manda soltar a notinha. Mandei soltar aqui a notinha, então. Na sequência, escolhe o espaço em que ela deveria ser publicada. Pegou aí. Eu peço para ele colocar no radar, né? É, pô, mas depois eu metei no radar, no radar, a revista que consegue. Ele põe no radar e não está bom. Se for na revista, não deu ainda. Radar é o nome de uma das colunas de informação da Veja. Tem um espaço fixo na versão impressa e no site da revista. Na quarta-feira, um juiz aqui do Supremo Tribunal Federal encaminhou o inquérito policial do caso Cachoeira para o Congresso Nacional. São 40 volumes, 15 mil páginas e CDs com gravações de ligações telefônicas de Carlinhos Cachoeira. Só para o editor-chefe da revista Veja, aqui em Brasília, Policarpo Júnior, foram mais de 200 chamadas. Relator e presidente da CPMI dizem que a investigação precisa incluir as relações entre a Veja e o Bicheiro. Nós vamos investigar o desvio de conduta de alguns membros da imprensa, de alguns membros da mídia. E essa individualização precisa ser feita e precisa ser investigada. Vamos apurar como vamos apurar todas as relações do Estado com o esquema criminoso. Vamos apurar as relações da imprensa com o esquema criminoso. A revista Veja ainda não respondeu claramente às suspeitas. Mas em artigo publicado na internet, o diretor de redação, Eurípides Alcântara, afirmou sem citar nomes, que ter um corrupto como informante não nos corrompe. Mas será que Carlinhos Cachoeira não corrompeu a Veja? Mesmo levando em conta que as seguidas reportagens favoreciam o esquema criminoso, liderado por um Bicheiro, e privilegiavam sempre um determinado grupo político? Será que as denúncias da revista, alimentadas por um grupo fora da lei, cumpriam o papel de informar com isenção? Quais os limites desta relação íntima com o crime organizado? Para Laurindo Leal Filho, professor de jornalismo na USP, o problema ético é muito claro. O jornalista, ele pode e deve falar com qualquer tipo de fonte, desde que ele tenha o controle sobre a publicação e sobre a matéria que ele está fazendo. Quando ele oferece à fonte o controle dessa informação, ou seja, ele passa a ser pautado pela fonte, como mostram os indícios até agora, ele rompe os limites éticos. O envolvimento da revista no escândalo surpreendeu a entidade que representa os jornalistas brasileiros. Para o presidente da Federação Nacional dos Jornalistas, o episódio revela erros graves de conduta na relação entre jornalista e fonte. Nesse caso, houve uma relação promíscua muito intensa, unilateral, e aí tem um problema também, me parece, de ordem moral e tal, que é de atribuir a esta versão uma dimensão de verdade, de verdade jornalística. O deputado federal Fernando Ferro foi um dos defensores da CPMI do Cachoeira, instalada esta semana. Ele diz que a revista precisa ser investigada. O deputado não acredita que Policarpo Júnior agiu sem o conhecimento dos chefes. Esse jornalista, e com a importância que ele tem para o meio de comunicação, é claro que ele obedecia a ordens superiores. Para dar essa linha editorial para esse material jornalístico, tinha interesses políticos e ideológicos por trás disso. Para o deputado, a CPMI deve convocar não só Policarpo, mas também o presidente da empresa que publica a Veja, o empresário Roberto Tivita. Na minha compreensão, ele é o principal responsável, ele é o dono dessa revista, desse grupo, e ele operou com vontade. Um escândalo parecido aconteceu no ano passado na Inglaterra. Rupert Murdoch é dono de um dos maiores grupos de comunicação do mundo. Um dos jornais dele grampeou ilegalmente celebridades, políticos e até a família real. Alguns jornalistas subornaram policiais e acabaram presos. O jornal de Murdoch fechou. O magnata teve de se explicar numa comissão parlamentar. Um relatório concluiu que o milionário fez vista grossa para as ilegalidades praticadas. E a punição pode ser o fechamento de todos os negócios dele na Inglaterra. Desde a prisão de Carlinhos Cachoeira, a Veja diminuiu as capas com denúncias. Das últimas dez capas, apenas duas citaram o escândalo. Numa delas, a revista parece tentar se defender. Diz que as revelações do caso Cachoeira seriam apenas cortina de fumaça para abafar outro escândalo. Deputados de todos os partidos se preparam para uma investigação difícil. Bruno Araújo, líder do PSDB na Câmara, defende rigor na investigação. Onde a imprensa atua no sentido de informar, de cumprir a liturgia, de buscar a informação através de fontes legítimas, eu acho que esse é o papel da liberdade de expressão, da imprensa livre. Se houver fatos criminosos, fatos criminosos precisam ser apurados. Aqui no Brasil, de repente, se parece como se fosse uma coisa do outro mundo. Um diretor de uma revista, o dono de um conglomerado desse ser chamado. Essa elite que fica numa blindagem que não pode ser. O que é isso? A democracia e a lei tem que valer para todos. Obrigado. Obrigado.